E muita gente tem dúvida se o Smartwatch X9 Pro instala ou não o WhatsApp. E vejam aqui, na tela inicial, quando eu arrasto de baixo para cima, eu tenho aqui duas notificações que acabei de receber do meu WhatsApp. Apertando aqui em cima, eu consigo ler perfeitamente, assim como essa outra notificação. Mas você não consegue responder as mensagens e também não consegue ver fotos, vídeos, emojis ou figurinhas. Somente mensagens aqui de texto. Então não é o aplicativo do WhatsApp que você instala aqui. Você apenas habilita para receber as notificações do seu smartphone diretamente aqui no seu relógio. E já tem vídeo aqui no canal ensinando a como fazer todo esse processo de configuração. Vou deixar todos os links na descrição aí para vocês. Não deixem de conferir. E claro, se esse conteúdo foi útil para você, comente aí. E qualquer dúvida, comente aí também. Também tem outros vídeos interessantes passando aí na tela. Clique e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.